Posso ver seu relógio? Não. Você sabe o que eu quis dizer. Tira ele pra que eu veja a parte de trás. Pra que eu veja as iniciais R e G gravadas nele. O Rolex dele, as roupas, os ferragamos... O que mais você roubou, Tom? O dinheiro dele? O Picasso? Eu realmente acho que é melhor ir embora. Tá bom.